Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul Brasil, especialista das doenças do intestino, e neste vídeo eu quero falar sobre miojo, ou Nissin miojo, ou sobre qualquer tipo de macarrão instantâneo que atualmente tem várias cópias da tão famosa Nissin miojo. Eu quero falar para vocês quais são as verdades, quais são as mentiras. Antes de começar esse vídeo, convidaria você que não faz parte do nosso time aqui no canal Planeta Intestino, a inscrever-se no canal. Aqui embaixo diz inscrever-se, clique ali, se você quiser ser avisado que nós estamos com publicações inéditas, acione o sininho, vai aparecer um sininho, se você clicar você vai acionar. E se você quiser curtir, gostar desse vídeo, dá um like aí, que isso aí é importante aqui para o nosso canal continuar viável aqui no YouTube. Quem quiser me seguir no Instagram é doutordr.fernandolemos, doutor.fernandolemos. Lá nós publicamos algumas coisas que não publicamos aqui no YouTube, tipo fotos, fotos de cirurgias, alguns cards, né? Se você quiser lá nos prestigiar, é um prazer. E no Facebook é em Planeta Intestino. Vamos lá. Nissin Miojo, ou Miojo, ou Macarrão Instantâneo. Porque no mundo, quando você fala em Macarrão Instantâneo, todo mundo lembra da marca Nissin Miojo, sabendo que hoje em dia já tem várias marcas, várias cópias, vamos dizer assim, como tem medicamentos também, tem o original, depois aparece o genérico, depois aparece o similar. Hoje já tem similares, já tem cópias do Nissin Miojo, só que a explicação, na verdade, ela é igual para tudo que é tipo de Macarrão Instantâneo. Apenas alguns números que é interessante vocês ouvirem, algo talvez surpreendente. Sabe quantas unidades de Nissin Miojo, de Macarrão Instantâneo, foi vendido o ano passado, o ano de 2019, que esse ano de 2020 ainda não foi contabilizado, 96 bilhões de unidades em todo o mundo. É um número surpreendente. Só no Japão foram 5,6 bilhões de unidades. Lembrando que o Japão é um país extremamente desenvolvido, extremamente industrializado, porém é um país muito pequeno, e consumiu essa quantidade absurda de unidades do macarrão instantâneo. Lembrando, para quem não sabe, que o Nissin Miojo foi descoberto por um japonês, e eles fizeram uma enquete, olha que coisa interessante isso, fizeram uma enquete perguntando do século XX, qual foi a maior descoberta do Japão? Lembrando de toda a tecnologia descoberta, de marcas, de grandes empreendimentos, e fizeram uma enquete em todo o país. Adivinha qual foi a maior descoberta que saiu em primeiro lugar? Nissin Miojo. O macarrão instantâneo. Por que eles consideram uma descoberta fenomenal? Porque é algo extremamente rápido de fazer, quem tem vida corrida consome, mães dão para os filhos, às vezes não conseguem fazer comida, chegam no trabalho, dão uma jantinha, fazem uma Nissin Miojo, ou às vezes no almoço, ou às vezes até no lanche da tarde. E os japoneses apreciam muito isso. E países do mundo todo apreciam, independente se é criança, se é jovem, se é adulto, e até mesmo idosos. Obviamente que o principal consumo é entre jovens e adultos jovens. Até isso já foi contabilizado sobre o consumo do miojo, ok? E, na verdade, como é que é possível, em três minutos, fazer um macarrão? Até pessoas que não são, vamos chamar, como a gente usa um termo aqui no Rio Grande do Sul, quem não é prendado para cozinhar, quem não tem perícia para cozinhar, sabe esquentar uma água, ferveu uma água, colocar aquele macarrão dentro, esperar três minutos, está pronto, depois vem até com um temperinho, já coloca o tempero e está pronto para o consumo. Em três minutos é possível. Que milagre é esse? Como é possível você conseguir isso aí? Agora nós vamos começar a falar sobre verdades ou mentiras da Nissin, do miojo ou do macarrão instantâneo. Eu diria que, na verdade, são muito mais mentiras do que verdade. Na verdade, esse macarrão, na verdade, ele sofre primeiro um pré-cozimento e depois ele é frito num óleo com altíssima temperatura para depois ser armazenado. Então, essa Nissin, esse miojo que é espalhado pelo mundo todo, ele já vem frito num óleo de altíssima temperatura. É por isso que é possível preparar ele de forma tão rápida. Já entendeu isso aí? Já vai começando a captar aonde eu vou querer chegar com este vídeo. Sem contar os conservantes, sem contar tudo que é colocado naquele temperinho, que vem aquele sachezinho geralmente prateado que vem dentro ali. Tem grande quantidade de açúcar, tem grande quantidade de sódio, que é sal. Olha esse dado interessante. A quantidade que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda para nós consumirmos sal adulto é 4 gramas por dia. Sabe quanto tem de sódio apenas naquele sachezinho ali? 8 gramas. O macarrão instantâneo que menos vem é com 7 gramas de sódio, ou seja, mais que o dobro de sódio por dia tem ali. Ali tem gordura, ali tem muitos aditivos, tem muitos conservantes, por isso que é possível espalhar para o mundo todo esse miojo, essa nicinha aí, e ter prazo de validade muito longo. Eu sempre comento com meus amigos, com meus familiares, tudo que você comprar e você pensar que tem um prazo de validade muito longo e pessoas acham que isso é uma grande coisa, isso é péssimo. Para poder durar muito, tem muito conservante e tem muitos aditivos. E dentro deste preparadinho ali, desse sachê, tem o temido glutamato monossódico. Pode ler ali. Ah, mas doutor Fernando Lemos, eu li e não tem escrito glutamato monossódico. Às vezes usam outros termos para ele, apenas eu diria, para enganar. Por exemplo, extrato de levedura, é o mesmo glutamato monossódico. Ou proteína vegetal hidrolisada, é o mesmo glutamato monossódico. Ou um termo que é usado com um número 621, é o mesmo glutamato monossódico. Ele é um intensificador do sabor. Porém, ele causa cefaleia, ele causa náuseas, ele é péssimo para a parte digestiva. E agora que eu já vou começar a entrar nos grandes problemas desse macarrão frito e ainda mais misturado com esse tempero, vamos começar com a parte digestiva que poucas pessoas falam nos vídeos. Vamos falar muito em relação à parte da pressão, que logo eu vou falar, com a parte cardíaca, com a parte da diabetes, logo falaremos. Mas eu quero começar com a parte digestiva, que é a parte que eu trato. Olha que interessante esse estudo. Foi feito nos Estados Unidos, em Massachusetts. Pegaram um grande número de pessoas e fizeram consumir a miojo, a Nissin miojo. E outro grupo, pessoas que consumiram um macarrão normal, macarrão comum, macarrão fresco. E depois elas foram submetidas a uma cápsula endoscópica. Engoliram, como se fosse uma cápsula, que faz uma filmagem de todo o trato digestivo. Sabe que conclusão chegaram? Que depois que você consome esse macarrão instantâneo, duas horas e trinta depois que foi consumido, ele está totalmente íntegro, inteiro, não digerido, dentro do teu estômago. E o macarrão fresco, o macarrão comum, em 22 minutos, ele é digerido, ele é eliminado do estômago em relação ao intestino delgado, para ser depois excretado. Viste que interessante isso aí? Porque, na verdade, todas as pessoas que têm problema digestivo, problema com gases, com a famosa má digestão, pessoas com refluxo, como é que você vai consumir um macarrão instantâneo que vai lentificar mais ainda o teu funcionamento digestivo, o teu esvaziamento gástrico? Então, pessoas que têm esse problema, é expressamente proibido. Eu proíbo meus pacientes de consumir isso aí, por causa desta lentificação digestiva. Outra coisa que nós, cada vez mais, está sendo estudado, o consumo desse macarrão instantâneo, e todo esse tempero aí, ele tem uma ação inflamatória no nosso intestino. E ele é um alimento para as bactérias maléficas, que nós falamos muito aqui em relação à famosa desbiose. A desbiose, na verdade, é uma alteração grave e severa da microbiota intestinal, da flora intestinal, que, na verdade, quando você tem desbiose, a tua imunidade baixa, na verdade, muita produção de proteínas, de vitaminas do complexo B, são totalmente diminuídas quando você está com uma desbiose, você acaba ficando cansado, acaba tendo transtornos importantes do teu humor, porque, na verdade, se você alterar a tua microbiota intestinal, nós temos vídeos falando sobre probióticos, sobre pré-bióticos, sobre problemas da microbiota intestinal, Então, nós sabemos que o macarrão instantâneo, ele causa, sim, a desbiose. Pessoas que têm enxaquecas não podem consumir por causa do glutamato monossódico, que, recém, nós falamos, pessoas que têm dor de cabeça, por frequência, não consumam. Por causa do sódio, a pressão, ela é elevada. Pressão elevada aumenta riscos de acidente vascular cerebral, que é o derrame, problemas de cardiopatia, de angina e até mesmo de infarto, porque esse excesso de sódio, por causa desse carboidrato, desse açúcar que tem da própria massa em si, pode predispor uma diabetes ou pessoas que são diabéticas, pode piorar os níveis glicêmicos. Aumento de peso, por causa desse excesso de sódio, problemas de insuficiência renal. Pessoas que estão naquele limite, com a sua função renal no limite. Pode ser um empurrãozinho para a pessoa poder entrar numa insuficiência renal e muitas vezes até numa hemodiálise, que é algo extremamente triste e algo muitas vezes para a vida toda. E muitas perguntas que é feito em relação a todos esses grandes malefícios que foram ditos. O que os estudos dizem? Quantas vezes por semana pode consumir ou não pode consumir? Na verdade, o consumo de dois envelopes desses por semana pode causar todos esses grandes estragos. Então você pode me dizer, doutor Fernando Lemos, não quer dizer que eu posso consumir uma vez por semana. Eu diria para você, não consuma nunca. Não consuma nunca. Quando você sabe que alguma coisa é extremamente prejudicial para a sua saúde, por que você vai se arriscar? Eu sempre digo que saúde nós temos só uma. Nós temos que cuidá-la como o nosso bem mais precioso. Então por que você vai brincar com um componente que é extremamente prejudicial, que pode atacar em várias frentes, desde a parte digestiva, como na parte renal, como na parte cardíaca, como na parte cerebral. Então eu não sugiro o consumo da Nissin Miojo. Pais, não deem para os seus filhos. Evitem o consumo. Eu preciso muito que esse vídeo seja compartilhado com seus familiares, com seus contatos. Clica aí onde diz compartilhar. Compartilha no WhatsApp, compartilha em grupo no Facebook. Fique à vontade. Eu dou total liberdade para você poder compartilhar esse vídeo. E até um próximo vídeo.